Olá, Diálogos do Movimento, um programa de homens e mulheres que lutam por um mundo justo. Igualitário, tenho o prazer de receber Edilene Santana e Adhemar Tuca, dirigentes sindicais dos Químicos Unificados da Intersindical, que estão numa batalha muito grande aí. A luta contra a reforma da Previdência, a luta contra os cortes da educação e organizando a greve geral do dia 14. Como é que está essa organização? Estamos fazendo aí o chamado, né, trabalhando todos os dias para convocar a população, os trabalhadores, desempregados, para estar participando com a gente no dia 14 de junho e mostrando, né, a retirada de direito, o ataque que estamos sofrendo nesse momento, principalmente a gente e mulheres, né. A gente e mulheres tinham o direito de se aposentar 5 anos antes dos homens. Não porque a gente tem o direito porque a gente é mulher, e sim pela nossa jornada, a jornada que as mulheres têm, né, tu limpa a jornada, a gente trabalha fora, trabalha em casa, aqui em casa também é um trabalho. Cuida do marido, inclusive. Cuida do marido, muitas mulheres, cuida do marido, muitas mulheres, é a mulher e o homem também na sua casa. Muitas mulheres que são pai e mãe em casa na sociedade. Sim. E você sabe qual é o diferencial dessa movimentação, desse ato? É a unidade de todas as centrais, de todos os movimentos sociais contra a reforma da Previdência e contra a retirada de direito da educação. Esse governo conseguiu fazer à esquerda os lutadores se unirem. Ou seja, todas as centrais estão juntos. O que não se unia agora com esse governo, Bolsonaro, se uniu? Isso, se uniu. Fizemos já um ato o mês passado e agora essa construção desse dia 14 de junho é um ato unitário mais forte que do 28 de abril. Para ficar com o caralho, é importante demonstrar que antes o homem podia se aposentar com 35 anos de trabalho e a mulher com 30. Agora não pode mais. Como é que vai ficar isso na reforma trabalhista? A reforma trabalhista quer igualar homens e mulheres, a mulher se aposentar com 62 anos. Antes era com 48, agora com 62 anos. Então isso é um ataque brutal para a gente e mulheres. Na verdade eu falei reforma trabalhista, mas é reforma previdenciária. Porque a trabalhista aconteceu no dia 11 de novembro de 2017, que arrebentou a gente. E agora mais uma praibentar, que é a reforma previdenciária, né? E essa reforma da Previdência, só quem ganha são os bancos. Porque o trabalhador, o chão de fábrica, o estudante, o aposentado, o idoso não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, vai retirar os direitos, vai fazer você trabalhar até 65 anos homem e 62 mulheres. Mas pra isso, nós, dos Químicos Unificados, da Central Intersindical, estamos fazendo esse gizinho, essa cartilha, que vai tirar tudo as informações, vai tirar todas as informações, o que vai ocorrer se a reforma passar. Então, no dia 14, venha pra rua junto com a gente. Edilene, desculpe interromper, mas isso que o Ademar falou é muito importante. O governo, em Coluio, organizado com as empresas, com os bancos, estão de olho na Previdência privada. Ou seja, a Previdência não será mais pública e o trabalhador vai ter que separar um dinheiro do seu salário pra fazer uma poupança pra sua aposentadoria. Você acha que o trabalhador tem condição de tirar dinheiro do salário mês pra isso? Nunca, Arley. Só a gente sabe o que a gente passa ao final do mês pra pagar nossas contas. A gente sabe que tem muitos pais de família e mães de família também que não podem levar seu filho ao mercado, porque ela já tem todas as coisas certas pra comprar, se comprar uma coisinha diferente já vai faltar, né, na alimentação do mês. Que é aluguel, né, que tem que pagar aluguel, tem que pagar alimentação, tem que pagar muitas vezes a perua pro seu filho ir à creche. Então, assim, nunca vai conseguir isso. É bom lembrar também que a chamada do governo pra reforma trabalhista seria pra gerar emprego. E a gente não tá vendo isso, a gente tá vendo mais desemprego ainda. E agora a chamada dele é a mesma coisa, né, reforma da Previdência pra gerar emprego. Só que a reforma da Previdência é pra massacrar mais ainda a classe trabalhadora. Não é pro povo, é pros banqueiros, é pra quem tem dinheiro aplicado, rentistas. Agora, o último que vai ser beneficiado é o povo. E como o povo pode participar da greve geral do dia 14? Você trabalhador, você estudante, professor... Desempregado também? Desempregado, principalmente desempregado. Venham conosco no dia 14 de junho, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar em concentração no centro de Campinas, porque às 10 horas vai ser o grande ato. E às 17 horas vai ser o ato da unificação contra essa reforma da Previdência e contra essa retirar direito. Venha você também fazer parte dessa luta. Agradeço aqui a Edilene, o Adhemar, e você trabalhador, trabalhadora, que acredita no futuro. Pra você e pro seu filho, só tem uma alternativa pra que esse governo nos ouça. É a rua, é o enfrentamento, é você se organizar pra lutar pelo seu direito, pelo nosso direito. Música 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 Música